A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos, produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra Evolução em Dois Mundos, estamos na segunda parte e agora vamos entrar no capítulo 6, que fala sobre justiça na espiritualidade. Como nós já falamos em programas anteriores, essa segunda parte são questões que são apresentadas a André Luiz e que ele vai respondendo através dos médiuns Francisca de Xavier e Valdo Vieira. E aqui, essa questão da justiça na espiritualidade, alguém pergunta assim, como atua o mecanismo da justiça no plano espiritual? E é interessante que é atualíssima essa questão, porque o noticiário tem nos apresentado, quase nos bombardeado, as questões de pessoas que são presas porque são confundidas e através da foto eles são identificados ou confundidos com quem cometeu o delito. E a gente vê em alguns casos na justiça humana o quanto demora para a liberação daquele companheiro ou daquela companheira que estava passando por grandes apuros, o sofrimento do grupo familiar, tudo isso que é decorrente da imperfeição da nossa justiça humana ainda. Ainda incompleta porque ela está baseada, ela é estruturada por nós que somos ainda pessoas imperfeitas. Então, tem uma frase muito boa de Emmanuel que diz assim, homens imperfeitos não poderão erguer instituições perfeitas. Então, a gente ainda tem essa dificuldade, embora ao longo do tempo tenhamos avançado muito, mas muitíssimo mesmo. A questão do direito, a legislação humana e temos lá na lei de justiça, amor e caridade, o item que fala sobre o progresso da legislação humana, foi muito grande. É só a gente parar e recordar um pouquinho da pena de talião, que já foi um progresso. Porque antes, na legislação antiga era assim, acontecia algo, algo sério para alguém, um crime, por exemplo, e aí até a terceira, quarta geração seriam punidos, haveria punição. E aí a pena de talião, quando foi olho por olho, dente por dente, era assim, cada um responder por aquilo que faz, que foi uma melhoria. E a gente está aos pouquinhos caminhando, mas ainda com muitas dores. E aí a gente vai entendendo os mecanismos da lei de Deus. Na verdade, o justiçado pode até recorrer e até mudar, não mudar a lei, mas a forma de quitar aquela dificuldade. E a gente sabe, né, embora alguém pode falar assim, ela está justificando, não. Mas é uma prova que a criatura tem que passar. Isso não quer dizer que não seja dolorosa. Isso não quer dizer que a gente não tenha que buscar por todos os meios, suavizar o amargor daquela prova, né. Sermos solidários, meus amigos. Quantas vezes que a gente vendo através do noticiário, aqueles quadros tristes, o nosso momento é de oração mesmo, por aquela criatura, para que ela não crie uma revolta, para que ela não caia num caminho tortuoso, por aquela família mesmo. A gente vai orando, vai pedindo e vai assim, vendo a beleza até do progresso, porque como essas questões ocorriam e não havia forma de ser noticiado, de ter uma transparência. Hoje em dia nós já vemos essa dificuldade, o que está ocorrendo e já até poderíamos nos manifestar, né, para a melhoria dessa visibilidade, dessa questão legal. Mas aí vamos ver no plano espiritual como é esse mecanismo. E André Luiz pergunta, se responde, no mundo espiritual, der certo, a autoridade da justiça funciona com maior segurança, embora saibamos que o mecanismo da regeneração vire, diante de tudo, na consciência do próprio indivíduo. Então é assim, né, a gente está encarnado, e aí eu não estou querendo falar que a consciência é só quando se está desencarnado, não, a gente tem a consciência, mas na nossa forma encarnada, a gente se distrai muito, 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 a gente cria artifício, subterfúdio, tudo isso. Quando a gente está desencarnado, por estarmos naquele mesmo grupo vibratório, tudo isso, os mecanismos escapistas diminuem, diminuem muito, e aí a gente fica mais face a face com a própria realidade. Então, não precisa ninguém julgar, ninguém falar, né, pelo próprio desconforto que dá, por havermos lesado a própria consciência, a tendência é a gente mudar de paradigma, né, é a gente procurar algumas questões para serem resolvidas. E aí ele coloca, mas ainda assim, existem aqui, como é natural, santuários e tribunais em que magistrados dignos e imparciais examinam as responsabilidades humanas, sopesando-lhes os méritos e deméritos. E aí ele vem dizendo, né, num plano de uma organização maior existe isso, mas a gente já viu até na obra Libertação, em planos inferiores, esse mecanismo acusatório. Lembramos até daquele caso da licantropia. E vamos observar bem, eu tenho pensado muito nisso, muitas vezes a mídia, qualquer uma das mídias, né, ocupa páginas, tempo, um grande tempo, muitas vezes expondo as feridas alheias, expondo as chagas alheias e em muitas circunstâncias não é para melhorar, não. É com certeza para expor mesmo e para ganhar ali audiência, tudo isso, né, muitas vezes até de uma forma maliciosa. E por que é que existe esse tipo de divulgação? Porque alguém consome. Essa é a questão da comunicação, né, alguém recebe o receptor, ele recebe e muitas vezes gosta e divulga essa questão. E aí vamos falar, meus amigos, se eu, durante meu período encarnatório, eu adoro essa questão da fofoca, eu adoro ver a chaga do outro, eu adoro expor a chaga do outro, eu gasto um tempo nisso. O meu campo vibratório está nessa faixa. Então o que que eu faço? Eu naturalmente, naturalmente, eu vou, quando desencarnar, para um grupo igual. Então assim, você acuda, você é acusado, né, você julga, você é julgado. É essa posição de desconforto ou de reconforto que a gente vai escolhendo durante o nosso próprio estágio reencarnatório. Então ele coloca aqui, a organização de júri em determinados casos é aqui observada, necessariamente, porém, constituída de espíritos integrados no conhecimento do direito, com dilatadas noções de culpa e resgate, erro e corrigenta, psicologia humana e ciências sociais, a fim de que as sentenças ou informações proferidas se atenham à precisa harmonia perante a divina providência, consubstanciada no amor que ilumina e na sabedoria que sustenta. Então aqui, já começa, né, a ser mostrado um diferencial que a justiça humana procura mesmo fazer, mas como somos ainda imperfeitos, com muitas dificuldades, com muito egoísmo, com muito orgulho, isso tudo confunde do que poderia ser mais harmônico. Então ele fala, primeiro, espíritos integrados no conhecimento do direito, e esse direito com D maiúsculo, né, mostrando a questão do direito aliado à justiça divina, à lei de Deus, né, e aí ele coloca, com dilatadas noções de culpa e resgate, porque aí naquele momento, meus amigos, a dificuldade, a dificuldade que existe, ela vai ser analisada para ser corrigida, para ser melhorada. Então é o campo imenso, bonitíssimo da misericórdia. Psicologia humana. Por quê, gente? A gente, e eu falo a gente porque é o nosso futuro mesmo, nós, né, meus queridos, vamos ter que evoluir essa compreensão daquilo que está lá no livro dos Espíritos, na lei de liberdade, resumo do móvel das ações humanas. O que será que fulano age dessa forma? Então a lei do entendimento, da fraternidade, da compreensão, vai nos dar essa exata medida. A pita é a psicologia humana, né, por que que naquela encarnação, naquele momento do indivíduo, ele fez essa escolha? O que o levou? E aí vem o, é além do momento, é além do véu, né, esse véu do passado, esse véu das experiências, dos sentimentos acumulados, das questões todas, tudo isso começa a vir à tona. E a partir daí, se consegue ter, assim, um perfil mais fiel possível daquele indivíduo, mais fiel possível, é claro que totalmente, não, mas mais fiel possível. Para a partir daí, observar o quê? Culpa e resgate, erro e corrigenda. Como é que esse erro vai poder ser corrigido? E a correção vai estar de acordo com a bagagem do Espírito, a possibilidade do Espírito, sempre, meus queridos, vibrando pelo acerto. Olha só. A oportunidade vai ser dada para que a criatura acerte. Não para que ela fique naquele patamar da maldade mesmo, da punição, né? E daí a gente vê que pena de morte, essas situações todas, elas estão fora da lei. Por quê? Porque não vai levar a criatura a se corrigir. Simplesmente vai ser um, vamos dizer assim, uma exteriorização do ódio, do ódio, da vingança, que não corrige o outro, não corrige o outro. Então, quando há o conhecimento da psicologia humana, né? Com certeza vai ser assim muito mais fácil, muito mais fácil esse entendimento. Deolindo Amorim, ele tem uma belíssima obra, vamos prestar atenção, meus amigos, Espiritismo e Criminologia, em que ele vem falando com a sua lucidez e o seu estudo, né? Muito estudioso, é como é que a doutrina espírita olha essa questão do crime. E é muito bom a gente ver sobre o aspecto do espírito imortal. Porque quando a gente vê dentro da questão humana, desde uma visão materialista, é até, vamos dizer assim, coerente que matando o animal acaba o veneno. Mas quando a gente vê a questão do espírito, a gente vai começar a pensar, né? A repensar na nossa ligação. Na nossa ligação. E aí ele fala, além da psicologia humana, a questão das ciências sociais. E as ciências sociais, né? São aquelas ciências que estudam o que? A sociedade humana, né? Então, a sociologia, a ética social, a economia política, né? Todas essas facetas que vão ajudar ao espírito a ser recolocado, olha só, no meio social, né? A ser ajustado no meio social, necessário, indispensável ao seu crescimento. Olha que interessante, meus amigos. E André continua, então, nos explicando, né? Sobre essa complexidade. Por quê? Essa é da psicologia humana e ciências sociais a fim de que as sentenças ou informações proferidas se atenham à precisa harmonia perante a divina providência, consubstanciada no amor que ilumina e na sabedoria que sustenta. Meus amigos, é emocionante essa questão. Eu creio que essa questão até nos leva a pensar um pouco acerca dos nossos julgamentos. Será que sempre que eu julgo o outro, eu estou em termos de sentenças e informações para a harmonia? E essa harmonia, não perante só a vida material, mas excelente a divina providência. Olha só, divina providência. É Deus providenciando. Deus providenciando o quê, gente? Esse amor que ilumina. Mas esse amor que ilumina e na sabedoria que sustenta. Será que a gente está tendo essa sabedoria na sustentação do delinquente? E quando eu falo delinquente, gente, é qualquer um de nós no momento em que erramos, no momento em que abrimos mão daquilo que é justo, daquilo que é belo, daquilo que é misericordioso. Qualquer um de nós, nessa hora, a gente pode ser considerado delinquente, porque a gente está fora da lei, vamos dizer. Só que há, como a gente sempre fala, crimes que não são vistos pela justiça comum, mas imperante a consciência. E aí, nessa hora, é o erguimento do outro e a gente pensar no nosso próprio erguimento. Porque muitas vezes eu fico presa nas malhas da culpa. E eu fico pensando assim, agora não tem mais jeito, agora não estou perdido. Não. A lei é de misericórdia e temos a providência divina. Isso é belíssimo na vida de todos nós. Bem, amigos, estamos nós, então, por essas ondas fraternas da Rádio de Janeiro, nesse espaço de tempo em que estamos estudando as obras de André Luiz. Nesse momento, evolução em dois mundos. Essa obra, que foi dada através de dois médios, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E nós estamos na segunda parte. Nessa segunda parte, são feitas perguntas que André Luiz vai respondendo de acordo com o conhecimento dele, de acordo com a possibilidade dele. E essa, nesse capítulo sexto, o tema é justiça na espiritualidade. E ele faz uma pergunta assim, como atua o mecanismo da justiça no plano espiritual? E aí ele vem respondendo, né? E a gente vai continuando quando ele responde assim, há delinquentes tanto no plano terrestre quanto no plano espiritual. Em razão disso, não apenas os homens recentemente desencarnados são entregues a julgamento específico, sempre que necessário, mas também as entidades desencarnadas que no cumprimento de determinadas tarefas se deixam muitas vezes arrastar paixões e caprichos inconfessáveis. Olha que beleza! Então, se a vida continua, a gente do plano espiritual continua com o livre-arbítrio. E aí, observa só, arrastar paixões de caprichos inconfessáveis. Eu estou lembrando da mesma obra, A Vida Continua, em que traz processos obsessivos. O que é o processo obsessivo? Gente, é a não conformação com uma situação, com uma contrariedade, que é fruto de quê? Das paixões, meus amigos. É assim, a gente se apaixona por um ponto de vista. E por causa disso, eu começo a inimizar, eu começo a atacar, eu começo a torcer que o outro saia do meu caminho. E, sabe, eu vou entrando nesse processo de caprichos mesmo. Encarnados, eu faço isso? Faço. Quando eu desencarno, eu continuo com essa mesma estrutura psíquica. Por isso é que é importante a gente começar a se acostumar, enquanto encarnado, a mudar de posição. E aí, a gente até brinca, mudar de posição, que tem os exercícios da fisioterapia, aí eu tenho que ficar sentado o dia todo no computador, o dia todo no computador. Eu posso levantar, eu posso esticar meu braço, dar uma espreguiçada, eu posso mover minhas pernas, eu posso, dentro da própria atividade, dar uma relaxada no movimento. Para quê? Para que eu tenha um maior desempenho. Isso sobre o ponto de vista material. Sobre o ponto de vista moral, eu também posso experimentar virtudes, mesmo sem ser um virtuoso. Então, muitas vezes, eu não tenho ainda a completude daquele comportamento, mas eu posso treinar. sem me acomodar, mas eu sou bagunceira, beça. Tá bom, será que eu posso, pelo menos por alguns minutos, eu organizar um pedacinho do meu ambiente, do meu espaço? É um treinamento. Ah, mas eu sou muito, eu gasto muito, eu sou uma pessoa consumista. Será que eu consigo, pelo menos por um dia, eu ficar sem comprar nada? E aí, eu estou falando nada mesmo? Ah, mas é isso eu precisar. Pois é, mas aí, naquele dia, eu fico sem comprar nada. Só se for um remédio, alguma coisa de extrema necessidade. Sabe por quê? Porque muitas vezes, o consumista, ele não olha o que ele tem. E ele não aproveita aquilo que ele tem. E aí, automaticamente, começa a ser uma situação de acúmulo, né? Eu sempre falo assim, se a gente está gastando muito tempo em organizar a dispensa, é porque a gente está comprando mais do que precisa. Porque quando eu compro o que eu preciso, na verdade, eu só vou o quê? Completar o que está faltando. Completar o que está faltando. E aí, completar o que está faltando não dá trabalho, nem se gasta tanto. Mas quando eu compro aquilo tudo que eu acho que eu vou precisar, sem um planejamento, eu me torno, né, uma pessoa consumista. E aí, vai dar muito trabalho, porque aí tem coisas que vão sair da validade, né? são coisas que eu vou até esquecer, porque tem muita coisa. E enquanto isso, junto a mim, ao meu redor, quantas pessoas necessitando daquilo que eu vou ter que jogar fora porque eu não usei. Então, é um treino que eu vou tendo na minha vida. E com certeza, meus queridos, esses espíritos superiores que já conseguiram essa sublimidade da virtude, eles também treinaram. não foi por uma graça, uma concessão ou foram criados diferentes, foram criados como nós, simples e ignorantes e estabeleceram esse treinamento e conseguiram chegar ao sucesso. E aí, André Luiz acaba esse capítulo, que é o capítulo sexto, que fala da justiça na espiritualidade assim, é importante anotar, contudo, que quanto mais baixo é o grau evolutivo dos culpados, mais sumário é o julgamento pelas autoridades cabíveis. E quanto mais avançados os valores culturais e morais do indivíduo, mais complexo é o exame dos processos de criminalidade em que se emaranham. Não só pela influência com que atuam nos destinos alheios, olha só, como também porque o espírito, quando ajustado à consciência dos próprios erros, ansioso de reabilitar-se perante a vida e diante daqueles que mais amam, suplica por si mesmo a sentença punitiva que reconhece indispensável a própria restauração. Então, gente, aquele espírito que está vivendo ainda nas experiências iniciais, experiências primárias, experiências ligadas à materialidade, desculpa, ele vai ter aquele julgamento assim bem raso, bem sumário. Por quê? Porque o entendimento dele é raso e sumário. mas quando a criatura tem valores culturais e morais armazenados, então vai ser um exame mais complexo porque são espíritos superiores, e aí com certeza ele pode dar mais, é o que Jesus falou, a quem mais foi dado, mais será exigido, porque essa criatura pode dar mais. E aí muitas vezes esse espírito ele terá mais possibilidade de quê? De tomar consciência, de perceber que não foi bem, de perceber que aquilo está fazendo com que ele não seja tão feliz. E aí qual é o sentimento dele? Ele vai estar muito ansioso por se reabilitar perante a vida e diante daquele grupo que ele ama, porque muitas vezes um desajuste é tão grande que a gente acaba se afastando daqueles que nós amamos e que nos amam, né? E aí a criatura vai querer reajustar logo e ele vai pedir aquela tarefa, aquela tarefa que ele reconhece indispensável à própria restauração, que pode ser até o que a gente chama de sentença punitiva, mas na verdade é a tarefa que vai levá-la a se restaurar. É essa consciência da lei que o Espírito vai adquirindo. Então, meus amigos, essa mensagem, essa resposta foi trazida no dia 11 de maio de 1958 em Pedro Leopoldo através do estimado médium Francisco Cândido Xavier. É um ponto muito interessante para a nossa meditação e um estímulo a procurarmos essa virtude, essa justiça, essa misericórdia que existe em nós e ao nosso redor. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz. A Rádio Rio de Janeiro 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 A Rádio Rio de Janeiro